Fala galera, estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Não, esse é um vídeo gravado aqui no Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do canal. Não esquece, dá o seu like, se inscreve, torne-se também membro do canal a partir de R$ 5,00 para você ganhar um curso de produção de conteúdo que vai ficar para sempre aqui no nosso canal. Basta usar o seu cartão de crédito, o cartão Google, aqui no Seja Membro, aqui embaixo. Você pode ajudar também no Pix e também na nossa campanha de crowdfunding. Menos de 24 horas depois, gente, da nossa reportagem robusta sobre o edital da Lei Paulo Gustavo, o governo Tarcísio de Freitas respondeu a nossa reportagem e olha, vou contar uma coisa para vocês. Resposta deles foi meio ruim, tá? Foi bem complicadinha. Bom, vamos então acompanhar aqui a matéria, vou ler para vocês e depois vou dar minhas impressões totais para a gente entender direitinho. Governo Tarcísio de Freitas respondeu a nossa reportagem sobre a Lei Paulo Gustavo. O Drops de Jogos levanta mais perguntas. O governo de São Paulo nos respondeu. Matéria minha, vamos ler juntos aqui. O governo Tarcísio de Freitas respondeu ao Drops de Jogos sobre a reportagem exclusivo e empresas de games aprovadas pela Lei Paulo Gustavo. No governo Tarcísio, desrespeitam a regra do próprio edital. Reproduzimos abaixo a resposta de sua secretaria na íntegra. E aí eles disseram o seguinte, vamos lá. Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo informa que essa denúncia não procede. Por quê? Por que que não procede? Governo Tarcísio. Vamos ver se eles explicam aqui no texto para a gente entender direito. Conforme consta no edital, após a publicação da fase de seleção, os projetos selecionados e suplentes passam pela fase de habilitação da documentação. Nessa fase, cujo resultado será publicado nos próximos dias, são avaliados os requisitos do item 6.2 do edital que trata da documentação do proponente. Ou seja, olha só, olha que problema. E é um problema da... Minha professora de matemática sempre falava isso, né? Sim, às vezes as ordens das carroças alteram o viaduto. Eles podiam ter exigido a documentação antes de selecionar, né? Porque senão dão uma falsa impressão de que os suplentes não têm chance. E aí eles tiveram que entrar com recurso até o dia 5 de janeiro de 2024. Dentre eles, a comprovação de sede no Estado de São Paulo há mais de 5 anos. Projetos selecionados que não comprovarem a regularidade nos termos do edital serão inabilitados. Importante ressaltar que todos os editais da Lei Paulo Gustavo foram destinados aos proponentes que comprovem sede ou residência no Estado de São Paulo há mais de 5 anos por tratar-se de recursos àqueles que foram prejudicados na pandemia. E aí eu pergunto sobre isso aqui também. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado, Secretaria de Economia Criativa do Estado de São Paulo, que é do governo Tarcísio de Freitas. O Drops de Jogos agradece as respostas, mas ele levanta mais dúvidas sobre algumas inconsistências justamente na resposta da assessoria de imprensa. A denúncia procede sim. Vamos defender nossa reportagem. Embora exista uma fase de habilitação posterior, se há uma regra para as empresas com existência superior a 5 anos, por que ela não é empregada antes da fase de seleção para que esse filtro efetivamente funcione? Se não há irregularidade flagrante, há um problema no procedimento do próprio edital. Os avaliadores acharam correto um projeto com o nome Fortnite ser selecionado? Por quê? Esse procedimento de só colocar habilitação posterior não é ruim para projetos suplentes do edital? Dá aquela impressão que, cara, teve gente que se esforçou, tem gente que tem empresa há 5 anos e que não está lá. Não está selecionado. Passa o quê, gente? Injustiça. Passa o quê? Sabe o quê? Suspeita de conluio. Eu não estou acusando formalmente nem o governo de São Paulo e nem os selecionados. Mas é uma coisa que se levanta como dúvida. Parece assim que, sei lá por quê, uns caras que nem tem 5 anos passaram. Quais os critérios foram utilizados para avaliar se a empresa foi prejudicada na pandemia? Isso eles não responderam. Quem foram os avaliadores? E aí o governo se dá o luxo de não divulgar quem são os avaliadores. Seguimos cobrindo e cobrando o poder público para que esses incentivos sejam corretamente aplicados, sendo que eles utilizaram dinheiro público. Aliás, mais especificamente, essas verbas são do Ministério da Cultura do governo Lula. São quase 4 bilhões, sendo que 18 milhões foram para o estado de São Paulo para projetos de 500 mil e projetos de 1 milhão. Eu não sou contra editais públicos e investimento em dinheiro público para realizar games. A minha questão é por que isso está sendo selecionado de uma maneira completamente aleatória a ponto de você aprovar claramente um jogo chamado Fortnite São Paulo. Que assim, se esse nome for para frente, tem inclusive implicação legal isso aí. Não sou o maior defensor dos direitos autorais do meu setor, mas assim, pirataria continua sendo crime. Você usar propriedade intelectual alheia, sobretudo de uma empresa bilionária como é a Epic, e o governo Tarcísio de Freitas selecionou um projeto desse. Selecionou um projeto desse, deu o seu joinha, que é o que você tem que fazer aqui no Drops de Jogos agora e se inscrever. O governo Tarcísio de Freitas deu joinha para isso. Só para vocês lembrarem aqui, e a reportagem original foi atualizada, meus queridos, aqui temos a lista das empresas, que estão, não é que elas passaram num funil do processo seletivo, elas foram selecionadas, teve uma banca de avaliação que selecionou essas empresas, são 25 empresas selecionadas para os editais do modelo 1 e no modelo 2, que é o modelo de 1 milhão de reais para o desenvolvimento ou finalização de um jogo, e o modelo 2 de 500 mil. Esses jogos foram selecionados. A gente tem que ficar atento. Esse caso foi parar na Justiça, não é demais lembrar, que no dia 25 de outubro a Justiça Federal foi um problema no audiovisual, mas chegou nos games. A Justiça Federal suspendeu os editais da lei Paulo Gustavo em São Paulo, isso se deu porque os agentes culturais consideraram que essas iniciativas estimulam a centralização de recursos e negligenciam o interior paulista. Por esse motivo, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação para suspendê-los. A solicitação na época foi da ICINE, Associação de Produtores Independentes, e não envolveu apenas games. O critério de 5 anos para as empresas de jogos dentro do audiovisual foi criticado por devs consultados pelo Drops de Jogos. A decisão foi revertida, mas poderia ter impedido o financiamento público do setor. Agora, com as irregularidades elucidadas pelo Drops de Jogos nessa reportagem, e eu já estou vendo movimentações, uma nova controvérsia em torno do assunto deve surgir. Gente, eu não vou sair desse assunto, tá? Quem está incomodado aí com as minhas matérias, vou avisar vocês de antemão que incômodo para mim é estímulo para eu ir atrás mais de história. Eu não estou incomodado com isso. Eu vou continuar falando. Nós precisamos democratizar o financiamento de jogos para que efetivamente nós tenhamos uma indústria nacional. Não adianta só estimular, inclusive fizemos o cálculo nessa reportagem, em média são empresas de 9 a 10 anos que foram beneficiadas. Isso também está errado do ponto de vista, no mínimo, moral. Porque você tem uma concentração em torno de empresas que existem muito antes da pandemia da Covid. E o governo não responde, na verdade responde vagamente que o PROAC é suficiente para isso. E eu não sei se é suficiente para isso. Tem muita gente desempregada ainda no setor. E isso se complica ainda mais quando a Abra Games não divulga a pesquisa no prazo. Porque insiste em falar que o setor está crescendo. O setor não está crescendo. Pelo menos não do jeito que eles estão falando. O setor não está crescendo. As pessoas estão fazendo o serviço nas coxas. E estão iludindo vocês sobre a real situação dos games. Que é um compromisso que o Drops de Jogos tem. O Drops de Jogos conta real sobre esse mercado. O Drops de Jogos não foge da verdade nessas questões. Então, muita atenção. Fiquem muito presos nesse assunto comigo. Porque isso vai ter outros desdobramentos. Queridos e minhas queridas, não esquece, se inscreve aqui no canal. Batemos 3.200, mas a gente sempre perde seguidor. Às vezes ganha seguidor. Vamos chegar logo em 4 mil inscritos, que é muito necessário. Deem um like aqui embaixo, também que é muito necessário para a gente continuar. E vamos continuar gravando esses vídeos aqui, para vocês ficarem por dentro de tudo, gente. Vida longa e próspera. Fiquem todos bem. Cuidem-se. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.